E aí E aí E aí Cai burra não Bora professor Se for cair no chão Deita bora Vamos terminar de gravar nosso vídeo Que que tá acontecendo aí Mas já tá gravando Acho que tá gravando já O Matheus não falou nada Eita Tem um tio meu que morreu com uma tosse igual a tua Tudo bem Caneca linda né Bonita, amarela, caneca Era da minha avó essa caneca A única coisa que eu herdei pra essa caneca aqui A caneca molhou meu nariz pequenininho Tudo bem? Tudo bem graças a Deus Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada Você que está no canal saúde, receitas, viagens E outras loucuras do Professor Alair Verdade Márcio Escorrada Estamos aqui Firm e forte Gostou do visual? Ficou bonito hein Essa peruca me lembrou do patê É que eu sou fã dele Não, Martinho É só o patê que pode É eu e o patê Então vem pra cá um pouquinho Vem mais pra cá Bora começar Vamos lá Assunto sério Lógico que esse Espírito de alegria Que tem aí no patê Na sua vida Na nossa E principalmente dentro do instituto Ajude a ajudar Pessoas hoje nos comentários dos vídeos Perguntavam pra mim Professor eu quero conhecer o instituto Tem como vir? Tem como conhecer o trabalho de vocês aqui? Sim, claro Nós não temos só um trabalho virtual Nós temos um trabalho real Nós passamos por dificuldades Por alegria Nós passamos por dores Até tristezas Tristezas, emoção A alegria nos aniversários das crianças Que nós fazemos todo mês Agora dia dos pais Nós vamos filmar Eu vou filmar e vou mandar pro senhor Pro senhor postar Eles fazendo lembrancinha do papai Que é domingo Dia dos pais Domingo passado teve E aí com fraternização bonito né? Foi, uma vez por mês Nós fazemos o encontro das famílias Encontro de pais Pra criar um vínculo né? Escuta É Teve duas pessoas trabalhando no No bingo O Matheus né? Estava ajudando E tinha um locutor doido O professor Alaí Obrigado Imagina se eu fosse ganhar salário de locutor Estava ralado Não, estava bom Porque as pessoas gostaram E o professor Alaí já foi convidado Pra poder Como que faz? Todo mundo querendo As pessoas me ligando Mandando whats E pedindo pra que o senhor Narre o próximo bingo Que também o bingo Lembrando que é totalmente de graça As pessoas são pessoas que precisam São pessoas que não podem pagar o valor Que os bingos cobram por aí E aí nós fazemos pras famílias de graça Então não tem custo nenhum Professor E quando tiver também a gente avisa Né? Em benefício pro instituto Vamos lá Não tem Hoje foi o dia da pergunta Eu quero ajudar o instituto Ajude ajudar Como é que eu faço? Tá no meu facebook No whatsapp E no telegram que eu tenho Que é o 67 99 350 1771 67 99 350 1771 Depois só coloca aqui É boa ideia É chique igual a Globo É chique Vai se meter igual a Record Quantos anos não se conhece Tem o amor Amor É ágape né professor Pode falar Pode Professor Eu quero ajudar Mas eu moro no Pará Eu moro no Rio Grande do Sul E eu quero ajudar o instituto 30 anos Seriedade Credibilidade Uma estrutura Simples Mas funcional Eu disse no outro vídeo Quando eu quero eu faço Quando eu não quero arrumo desculpa e culpável Como é que eu ajudo? Quais as formas hoje Que a gente pode cooperar com o instituto? Além lógico daquela ação entre amigos que a gente vai falar depois Apadrinhamento 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 Me explica o que que é isso? Apadrinhamento É uma forma legal que as pessoas podem ajudar É por lei? É Pode descontar no imposto de renda das pessoas Mas se as pessoas não quiserem Podem só fazer a doação Através desse apadrinhamento Cada criança aqui Para nós custa 182 reais e 70 centavos Você sabe até os detalhes de centavos professor? É a gente tem uma diretoria aqui no instituto Tem uma diretoria E tem as pessoas que fiscalizam tudo que nós recebemos Tem as pessoas O conselho fiscal O conselho fiscal Isso E é importante nós temos Porque nós somos ONG OSCIP Gostei dessa Legal Nós somos uma ONG Somos OSCIP E assim a gente preza por isso Nós queremos que os valores sejam fecundos Sempre aqui no instituto E que a clareza Totalmente transparente Para que as pessoas vejam que é um trabalho sério 182 e 70 Eu estou apadrinhando 182 e 70 centavos Eu estou apadrinhando Ou seja, durante 30 dias Eu estou mantendo uma criança dentro do instituto Isso, porque a criança vem e almoça A criança vem e come o lanche novamente E aí a gente dá uma sobremesa Para que a criança que não consegue jantar em casa Ficar saciada e satisfeita até o dia da manhã Pela manhã para ela comer na escola Porque muitas vezes A gente estava conversando com algumas mães A única refeição do dia dessas crianças infelizmente É porque tem mãe que trabalha Tem mãe que trabalha o dia todo Então realmente não tem tempo São mães que trabalham sozinhas Não tem a presença do pai Nem de nenhum familiar Então ela precisa do apoio das instituições Então todo mês eu posso fazer, por exemplo Autorizar um débito na minha conta Que eu não vou ter que me preocupar Nem vocês Porque o dinheiro vai ser debitado na minha E acreditado no instituto Isso Mas eu não posso ajudar com 182 Eu posso ajudar com 100 Eu posso ajudar com 50 Tem problema? Meia criança junta duas Meia criança? Ou a metade Ou um pouco Metade da criança Porque a pessoa Porque vai E a criança não vai comer pela metade Mas pode ajudar A pessoa que não tem 182 reais e 70 centavos Como um amigo meu Doou 100 reais por mês Tem um outro que doou 82 e 70 centavos E aí quer dizer Com 100 de 1 e 82 e 70 Eu conheço pessoas Que doam 2, 3 mil por mês E algumas instituições Que saibam da serenade Isso, verdade E o importante É que as pessoas saibam Que não é só a comida Não Aí tem a pessoa Que atende no portão Aí tem a cozinheira Tem a pessoa que ajuda a cozinheira E a limpar a cozinha Tem a pessoa que limpa todo o pátio Tem o professor Tem a secretária Aí tem o coordenador Então tem uma equipe De pessoas que trabalham E que recebem Nós temos voluntários? Temos Toda diretoria é voluntária Toda eu O professor Alaí Que ajuda o instituto Que é um ser humano Importantíssimo dentro do instituto A gente tem andado E outras pessoas também Como o pastor Ageu Várias pessoas que nos ajudam Maurício Rogério Jaime A Rosângela Carla Nós temos a diretoria grande Várias pessoas Se nós parássemos aqui O dia inteiro O noite inteiro falando Então a diretoria nossa é grande Porque quanto mais pessoas Mais o trabalho fica transparente Tá A gente pode dar uma paradinha aqui Se o senhor não da costa mesmo Nos seus vídeos Eu vou pedir o Marquinhos Para procurar a Cadoche aqui A pizzaria Marquinhos No meu telefone Eu vou destravar É 3387 Aqui Ou no seu mês É uma pizza Porque hoje é aniversário do Matheus E eu não quero estar esperando Salve de palma Aê Matheus Parceiro Colaborador Me ajudou No bingo Ele que segurava o saco ali Para rodar Para rodar O negócio E algo interessante É que o Matheus Ele faz o som para a gente O som é dele Ele nos traz o som E aí liga o som E é legal Toda vez participa né É Depois ele dá um tchauzinho Que ele é tímido Mas pode dar um tchauzinho E é dos bastidores E a pizza Hoje é em comemoração Parabéns Matheus Isso Vamos pedir duas pizzas Para nós comermos Um refrigerante Para nós bebermos Porque a gente tem que agradecer As pessoas que nos ajudam O Matheus nunca ganhou um real Para fazer nada no instituto E todas as vezes ele vem Chega cedo Nos ajuda a limpar Nos ajuda a ajeitar Ficar no som Então o Matheus É meu parceiro Ele sabe disso As pessoas sentem Professor Elay Quando eles são amadas E o Matheus sabe Que a gente ama ele Eu falo todo dia Que eu amo ele Então é importante A gente falar para as pessoas Que a gente ama ele Eu falo todo dia Para as minhas crianças Falei no outro vídeo Que todos os dias Eu falo olha Eu estou aqui Porque eu amo vocês E não estou aqui Porque me mandaram Estou aqui De livre e espontânea vontade E porque Deus me mandou Deus mandou a gente amar E a gente precisa amar E a gente precisa amar essas crianças Com atitude Com atitude Não é só com conversa Com atitude Porque tem muita gente que fala assim Eu amo criança Ai que trabalho lindo Nossa que legal De boas intenções O mundo está cheio Agora de ação São poucas pessoas Não manda nem um real Para as entidades Tem gente que não quer saber E não é que não tem Tem A gente precisa descobrir Essas pessoas Que estão ai para nos ajudar Então você que está assistindo O vídeo Professor Márcio Escovado Presidente ai do Instituto Ajude a Ajudar O que que eu vou lhe dizer Embaixo Vai estar lá O meu telefone Contato Você vai ligar E eu vou passar o seu nome Para a Carla Que é a nossa Coordenadora Coordenadora E ela vai te dar todas as informações Como que você pode ajudar De que maneira Maravilha Ah professor dez reais Maravilha Cinco Maravilha Cinco mil Maravilha Da mesma forma que os cinco reais Vamos aceitar os cinco mil E não vamos nem chorar Não Aquilo que você pode e quer Que as vezes você pode e não quer Então Qualquer valor né É porque nós estamos passando Com dois processos muito importantes Que tem no Instituto Nós precisamos É interessante A gente pode fazer outro vídeo De outra hora sobre isso Para eu mostrar e provar para vocês Que eu acho que vocês não vão acreditar Para eu receber qualquer verba Ou qualquer funcionário Para a Prefeitura O Estado Pagar Eu preciso ter a cozinha adequada E ser aprovado pela Vigilância Sanitária O senhor sabia disso? E também pelo Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros É onde as crianças ficam Que é esse espaço aqui Essa sala de aula Eles entram até na entrada Até a chegada deles Aqui é muito grande Aqui é 100 por 50 construção Então nós fabricamos Fizemos uma sala de aula Propícia às crianças Para adequação de atividades lúdicas Cognitiva deles O intelecto também E as tarefinhas O reforço escolar É tudo aqui Então nós precisamos De adequar essa sala Com forro Com piso Para nós recebermos A comida das crianças Se não fossem Os voluntários As pessoas que nos ajudam As crianças não teriam Duas refeições E Deus é tão maravilhoso Tão bondoso Com a pessoa que age Com naturalidade Com eficiência Mas também com amor Que nunca faltou Nem um dia Desde que abrimos novamente Deus tem sido Deus tem sido bondoso E tem nos mantido E tocado no coração das pessoas Aí faltava Eu posso falar algumas coisas Primordial Faltava chinelo Tinha criança Que tinha uma sandalinha E ganhou a sandália A criança não tinha A roupa íntima Só tinha uma Duas irmãzinhas Tinha uma Peça íntima a cada uma Aí nós ganhamos ontem Então assim Coisas pessoais Da criança Quando uma criança Chegou no meu ouvidinho E falou assim Eu queria um presente Aí eu não dei muita atenção No segundo, terceiro dia Eu perguntei o que queria E a pessoa falou Eu quero sabonete A criança pediu sabonete Aí quando foi domingo Uma criança chegou no meu ouvidinho Bem pequenininho De cinco anos Pediu um litro de leite Tinha um cidadão Aqui do instituto Faz parte de que ouviu isso Aí ele caiu no choro E logo nós conseguimos o leite Para essa criança Essa criança bebe Se deixar Nós não tínhamos Prestar atenção professor Ele bebe seis copos de leite Ele é muito pequenininho E a gente percebe Que a gente tem que dosar isso É muito leite Para uma criança Ele voltou seis vezes Nós falamos Vamos ver se Ele bebia mesmo Naturalmente o leite E quando nós vimos Tinha exagerado Então assim Tem criança Que não tem ponderação Porque na casa Às vezes não tem Não é em todas as casas Que tem leite Que aqui é sete reais no litro É caro Então tem algumas atitudes Que nós devemos agilizar Devemos ter Que precisa do financeiro Que precisa de comprar Ou de ser doado Nós estamos tentando Adequar essa cozinha Para que a gente Receba verbo Adequar o lugar Onde eles ficam Para o corpo de bombeiro Aprovar É uma necessidade da ONG Eu achava Que primeiro Eles podiam ajudar E falar Nós vamos dar seis meses De ajuda para vocês Se eu estiver errado Me corrija Se for leal Se for verdade A sua ajuda A sua atitude Aí nós continuamos Atendendo a sua ONG Ou seu instituto Ou seu projeto Mas não Primeiro tem que ter Tudo bonitinho Para eles nos ajudar Tudo bem Pera aí Nós vamos ter isso Nós vamos construir A gente tem paciência Esperei trinta anos Trinta anos Nessa causa Então Um pouco mais Mas já está o projeto Orçado Está tudo bonitinho Já tudo Graças a Deus Acabamos hoje De orçar Prego por prego Cimento por cimento Tijolo por tijolo E o pedreiro Que fez esse orçamento Está até ali Na nossa frente Está aqui junto conosco Então Nós orçamos E nós temos fé Que nós vamos conseguir Domingo Sábado começou A preparação Domingo foi Confraternização Ontem Hoje Bastante reuniões Trabalho Pedreiros trabalhando Aqui ninguém para Presidente Cozinhando Cozinhando As meninas E as pessoas Viram os vídeos É a prova É a prova E a pessoa pode vir aqui Sim Conhecer Aqui o Instituto Mandando um WhatsApp Para o professor Falando que quer conhecer o Instituto Vai organizar E nós vamos organizar E professor Eu vou dar um recado Para você que me conhece Há muitos anos Eu tenho pessoas Que são amigos virtuais Amigas De poucos dias Mas eu tenho gente Aqui de alguns anos Você que me conhece Sabe que há 25 anos Eu desenvolvo um projeto De qualificação profissional Junto ao Instituto Agrave Do qual o Márcio Tem sido cooperador Amigo Professor Então Eu estou colocando O meu nome O nome do professor Alair Luiz de Oliveira Estou botando a cara No meu projeto Então se você que me conhece Que confia em mim Me dê mais um voto de confiança Coloca no teu coração Faça suas orações Sua prece O jeito que você achar melhor Para que Você possa ajudar O Instituto Nós temos esse projeto Do apadrinhamento E nós temos Eu vou gravar um vídeo Essa semana Uma ação entre amigos Vai concorrer A cinco quadros maravilhosos Cinco quadros Então de primeiro A quinto prêmio E toda essa renda Ela vai ser revertida Para que Já começou pelas bicicletas Hoje Hoje nós doamos a bicicleta Com o senhorzinho Quase ele não conseguiu falar O Mariano Catador de reciclagem A gente também Que ele cata a reciclagem E passa arrecadando roupa Para trazer para as pessoas Que precisam Tem muita coisa Entre em contato comigo Eu vou colocar você em contato Com o professor Márcio Principalmente com a secretária Para poder coordenar E o pessoal aí que está Já tem muita gente Se movimentando Na sua cidade e região Para fazer arrecadação Nesse primeiro momento Duas coisas eu quero lhe pedir O apadrinhamento E o segundo Me aguardem uns dois, três dias Quando a gente está lançando A ação entre amigos Que é essa rifa Desses cinco quadros Maravilha Posso pegar um rapidinho? Rapidinho 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 Vai rapidinho Fica aí Eu vou mostrar só o primeiro prêmio Ele vai pegar o quadro Que vale a pena ver Eu falei para ele Fui muito bem sincero Eu nunca importei muito com o quadro Porque eu nunca vi um quadro tão bonito Na minha frente Vai falando Eu não tinha percebido Aqui é ao vivo É muito lindo Eu fiquei mesmo Olha aqui Paixão natural O tamanho do quadro Um dos quadros Não dá nem para ver aqui Não dá não Não cabe na tela Olha Levanta ele um pouquinho Estamos bem na parede Levanta E desce Olha Esse é o primeiro Esse é o primeiro colocado Tem cinco quadros Cinco quadros Cada um mais bonito que o outro Achei lindo Todo mundo aqui amou o quadro Eu acho que vocês vão gostar também A artista Ela é Vou falar o nome pode? Pode, pode falar A Isis É Brizola Era de Londrina Hoje ela está na cidade de Sorocaba Que É uma forma também que ela está ajudando Ela ajuda outras ONGs Que maravilha Isis Obrigado Valeu Obrigado Ó Meu Deus Você sabe Quanto é bom E você Como ela ajuda muitas ONGs Não é só vocês não É Então nós vamos sortear cinco quadros De vários tamanhos E já começamos a comprar as bicicletas de trabalho Legal Legal Nossa Aguarda aí ó No rodapé do vídeo vai ter as informações Isso Matheus Parabéns Matheus Parabéns Matheus Obrigado Eu quero terminar dizendo que de uma forma ou de outra você pode ajudar Não importa o tamanho do valor O tamanho da sua atitude Mas procure algum lugar onde você de fato possa ajudar de verdade Que eu sempre digo que a gente nasce, cresce e morre Essa é a única certeza que nós temos nessa vida que nós temos aqui nessa terra E ninguém voltou para dizer como foi aí do outro lado Então vamos viver esse lado com autoridade, com amor, com carinho e dividindo o que nós temos em vida Porque como eu sempre digo, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer Valeu Peraí, 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 peraí Pera Só um abraço Obrigado professor Valeu Você é meu parceiro cara Obrigado Deus te abençoe Valeu Vem pra onde? Pro Instituto Ajude a ajudar Venha pro Instituto Ajude a ajudar Valeu